Essas imagens são da câmera instalada dentro do carro do motorista. Tudo foi registrado. As passageiras estão no banco de trás quando duas descem e uma demora para ajeitar a bolsa. Logo em seguida, ela desembarca. O motorista sai, mas é surpreendido pelo atirador, que dá o primeiro disparo pela frente. O motorista consegue manobrar e até invade o portão de uma casa. Ele foge. Mesmo assim, o criminoso continua atirando contra o veículo. São pelo menos mais oito disparos. Nós conversamos com o motorista pelo telefone, já que ele está com medo de mostrar o rosto. Ele disse que pegou as três passageiras na Avenida 9 de Julho, região central de São Paulo, pouco antes da meia-noite, e as levou até a Zona Sul. Mas, no caminho, elas pediram para fazer uma parada. Aí elas ficam enrolando lá dentro da padaria, uns 15 minutos lá dentro da padaria, e depois elas vêm e eu levei elas até o destino final. Até na polícia ouviu o depoimento das mulheres que estavam dentro do carro. Elas disseram que pararam para comprar bebida. Quando seguiram viagem, dentro do carro mesmo, perceberam que estavam sendo perseguidas por dois homens em uma moto. E eles vieram até aqui, onde tudo aconteceu. Mas o motorista não percebeu que estava sendo seguido. No entanto, achou estranho o comportamento de uma das passageiras, que demorou para descer. Eu só fui desconfiar mesmo, foi na hora que ela tirou as coisas da bolsa e começou a colocar devagarzinho dentro da bolsa de novo. Aí que eu comecei a ficar preocupado. Saiu do carro, bateu a porta, aí eu vi o farol da moto chegando, aí eu estercei o volante todo. Aí o cara já chegou batendo com a arma no vidro, eu acelerei, passei por cima. O motorista levou um tiro no braço. A bala entrou e saiu. E mesmo ferido, ele conseguiu dirigir até um posto da polícia, onde pediu ajuda. O atirador fugiu. Aí eu avisei as polícias o que aconteceu e eles me levaram para o hospital.